Mara, Maravilha e o colunista Léo Dias são inimigos declarados. Não, eu não sou inimigo do Léo. Só que eu gosto mais de mim, né? Eu gosto mais de mim. E o seguinte, eu não... Quando eu gosto, eu sou que nem você. Quando eu gosto, eu gosto. Quando eu não gosto, eu não odeio. O quê? Entendeu? E o Léo... Deixa eu falar um pouquinho mais, deixa eu falar, né? O Léo é o seguinte, agora é assim. Com o Léo, quando eu falar, eu só vou consultar com os bispos agora também, né? Tem isso e tal. Eu vou esclarecer tudo nos mínimos detalhes, se precisar o desenho. Então é muito legal. Agora sou amigo do Famosão e tal. Tem gente, porque eu sou amiga da Famosona e tal. Se eu quero... Entendeu? Você tem muito amigo artista? Eu falo, mas eu sou artista. Eu tenho um amigo. O Potiola é meu amigo. Outro dia eu liguei pra ele. Falei, olha, uma amiga minha, que inclusive era a mãe de um ex-enteado. O pai dele, ela tá com o mesmo problema que você tá enfrentando. O que você me orienta? Lembra que eu te liguei? Sim, sim. Ela disse, ah, tal, tal, tal. Agora tem gente que fala, ah, não, eu tenho que estar na ponga, sabe? Na ponga. O que é ponga? Ponga, na Bahia, no rabo do cometa. Entendi. Tá por bar? Na janelinha. Tá. Na janelinha. Chegou ontem e já tá... Tá sentando na janelinha. É, na ponga. Então, meu amor, fica na ponga. Vai indo na ponga. E na ponga você vai ficar pra sempre, entendeu? Entendi. Não entendi muito, mas entendi. Mas ela entendeu. Entendi. Sempre na ponga. E viva Anitta. Viva Anitta! Viva! Ai, desculpa. Ela não aguenta. Ela não aguenta. Entendeu? Teve alguma orientação dos seus contratantes da televisão? Mara, não faça polêmica agora. Da Rede Gosto? É, da Rede Gosto. Não, eu estive na Fazenda. Na Fazenda? É. O que que teve na Fazenda? Não, na Fazenda, tipo assim, olha, seja Mara Artista. Porque eu sou de oculto, eu sou de dizimar, eu sou, sabe? Eu tenho a minha, como é que dizer, minha conduta de fé e tal. Aí, a gente não mostra muito esse seu lado. A gente quer amar a artista. Artista. Tem uma diferença, é? É, porque, senão, na minha casa é assim, aleluia, glória a Deus. Então, amém. Entendeu? Tá amarrado. Em nome de Jesus. Então, no meu dia a dia, é esse linguajar, entendeu? Mas chegaram a falar assim pra você, você tem que causar na Fazenda? Não, não, não. Não, não. Só pra você ser a Mara Artista. Exatamente. A gente quer você exatamente a pessoa pública que você é. E eles me pagaram a mais do que eu caixei normal. Quando você ganhou? Ah, não vou falar. Era pra eu ter ganhado um milhão, né? É, você entendeu. Dei canseira, né? Ganhou perto disso? Você merecia. Depois, depois eu ganhei bastante, porque eu voltei pra SBT, foi muito bacana, né? Sim. É, eles me pagaram a mais, porque eles falaram assim, você precisa emagrecer, pelo menos uns 10 quilos e tal. Ah, teve isso? Comigo eles fizeram isso. Mas como? Por quê? Não tem que ser você do jeito que você tá, pô? Por quê? Não, mas eles me cuidaram de forma diferenciada. Tipo, a gente vai fazer um style seu. Mas não é estranho falar, você tem que emagrecer? Não é que você tem. Seria legal. É. Nós vamos investir pra você... Você arrumou os dentes, trocou, colocou a faceta, não? Coloquei. Na época da Fazenda? É, coloquei. Fez um botoquezinho? Sim, fiz. Então eles deram um tratamento legal pra você se cuidar? Sim, me cuidar.